A dizer nada da farmácia Mariquinha A casa foi meilada Perderam-lhe esta boinha Linda fresca e com gajé Encontrei na moraria antiga e de rosa Maria e Chico do Caxiné Fui-lhes falar, já se vem E perguntei-lhes da entrada pela Mariquinha Coitada, respondi-lhe o Chico E vê-la, tenho querido saber dela Ninguém sabe dizer nada Então as suas amigas A Clotilde, a Júlia Alta e a Inícia Berta A Paz Alta e as outras mais raparigas Aprendiam-lhe as cantinhas As mais ternas queitadinhas Formosas com mandorinhas Olhos e peitos em praça Que pena tenho da casa A formosa Mariquinha Cantão com o Chico apertado Qual pergunta explicou-se A vizinha Zanzandou-se Fez um avaixo vacinado Dizia que havia fado Ali, até madrugada Que a pobre foi intimada A saída foi posta fora E formou-lhe uma penhora A casa foi leiloada E o Chico foi ao leilado Arrematou a guitarra O espelho a polsa com barra Uma furo forte E um fogão E como não houve candado Porque eram coisas mesquinhas Ou sopar Chilinha Ou alvaraias da minela E até das próprias janelas Vem ter olhas da ruinha E até das próprias janelas Vem ter olhas da ruinha Obrigado